Na Unibis Cultural, buscamos ser o ponto que liga a sociedade a projetos, instituições e a outras pessoas. Nossa prioridade sempre foi democratizar o acesso à cultura com eventos de qualidade e gratuitamente. Acreditamos que a humanidade deve investir em alternativas inováveis para uma diminuição da utilização de recursos naturais. Somente com essa responsabilidade dos bens sustentáveis é que teremos um futuro. Os direitos humanos são inerentes a todas e todos por lei. Incentivar a diversidade, inclusão e protagonismo das pessoas faz com que cresçamos de maneira coletiva.